Olá, meus amores! Como estão vocês? Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu jardim e dizer pra vocês porque que não teve vídeo, tá bom? Não teve vídeo, gente, porque minha mãe tava aqui, meu irmão tava aqui, minha irmã tava aqui, meus irmãos tava aqui tava todo mundo aqui, graças a Deus e aí não teve vídeo e aí hoje eu quero trazer vocês pra ver um pouco, gente eu tô meio sem saber onde olhar pra esse celular pra ver um pouco do jardim aqui pra vocês verem como que está aqui e a minha cachorra, Hot Valley, pegou, né? Tirou do vaso aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? pra vocês verem como está então, bora lá comigo tá muito lindo aqui tem, ó, várias plantinhas maravilhosas eu não tenho nem onde pisar pra glória de Deus vocês conseguem ver? olha eu não sei se vocês conseguem ver ai, que linda aí, ó maravilhosa, né? então, gente é, tá a coisa mais linda do mundo meu jardim e aí eu não sei se eu vou pra lá e mostro pra vocês tem 11 horas pra lá, ó a coisinha mais linda aqui dá de vocês ver todinha a barreira assim, ó mas tá muito linda, gente linda demais é linda demais e aqui olha aqui como é que tá muito fofo muito, muito, muito fofo né? pra glória de Deus tem muita coisinha linda aqui vocês que vocês é verem vocês vão se apaixonar mesmo vocês verem de perto lá no outro canal eu vou fazer um vídeo só das plantas bora lá do outro lado é melhor é melhor a gente ir lá do outro lado tá bom? muito lindos olha olha o tamanho desse vocês estão vendo? muito lindo tem outro bem aqui tem um que ele tá morrendo a sua tá um pouco murcha porque eu sem querer arranquei a raiz de um são três pés de maracujá eles estão em cima da casa toda acho que eu vou botar esse pé de de cá como que tá agora aqui eu isolei essa parte aqui fiz um cercado aí tem um monte de depósito fazer a planta tirei toda a lona tirei toda a lona ó ali é uma roupa que eu botei fiz um cercado improvisado ali também olha mas olha isso tá bem aqui ele vai ficar bem aqui ele parece um coelho né? esse cacta aqui gente olha parece um coelho essa plantinha aqui que coisa linda realmente eu boto pra segurar as plantas o que Natal é uma hot valley que eu tenho esse cacta dentro de casa dentro de casa mas aí Natal já achou de de bagunçar tá bom só botar a terra depois importante que ele já tá no lugar e aí gente eu só tenho que agradecer a Deus por tá abençoando né? o que eu tenho plantado graças a Deus eu tenho mão boa pra plantar e é só bênção só vitória em nome de Jesus olha isso gente quem diria né? quem diria olha e vai só melhorar vai só ficar lindo eu acabei quando não sei se eu vou é olha como eu tô suada olha eu pego eu tenho uma plantinha chamada Maria Pretinha né? eu pego isso aqui dela ó faço ninho faço pego as coisas do maracujá faço artesanato é faço uns vasos bem caloridinhos que eu quero fazer no no outro canal olha que coisa linda tá? eu comprei monta olha essa 11 horas aqui gente deixa eu pegar aqui pra vocês verem vocês conseguem ver lembre-se é muito lindo que depois de uma tempestade se você ainda está vivo tem solução você sempre vai ver o fruto do que você plantou ou o que você plantou que você plantou tá? aqui eu vejo várias plantinhas recém-nascidas né? crescendo essas plantas grandes e Deus só me dá certeza que ele ainda vai que eu ainda vou colher muito fruto do que eu plantei em nome de Jesus não está linda gente? está maravilhoso ponto de água e eu quero lembrar vocês que a gente começou a vender água comprando caro com uns 3 garrafões hoje gente tem a mercearia que você já conhece o ponto de água aqui ó né? tem só água lá dentro e eu quero dizer pra vocês que é importante sim a divulgação e aqui não tem número tá? de telefone não tem número de telefone no ponto de água porque aqui não é pro cliente pedir água ela é pedida no telefone 4 telefones da mercearia e é 5 reais a entrega a água foi entrega tá? porque tem que pagar funcionário moto esse valor aqui de 3,50 muitos vendedores tipo o Junior às vezes quando não dá tempo de buscar outros fornecedores de água vendedores de água eles vêm e pegam aqui às vezes por imprevisto e aí os clientes já estão se acostumando a vir pra quem não sabe a minha casa chegou a ser interditada pela defesa civil né? porque o nosso muro de contenção desabou porque os terrenos aqui são tudo são tudo acidentados né? olha são tudo assim e a gente não desistiu né? a gente não desistiu Deus é um Deus de milagre Deus é um Deus de promessas todos os terrenos aqui são assim e aí vou mostrar pra vocês como é que tá lá em cima dá uma voltinha aqui na nossa rua mostrar pra vocês um ponto aqui e assim a gente conhece a nossa região São Luís Maranhão toda assim e eu busquei muita solução né? muita solução mas os terrenos tudo acidentados mas eu consegui e aqui casa é muito cara viu gente? o terreno aqui é caro demais ó todas as casas aqui são no alto vocês estão vendo aquela escadão e aí só quero vocês levarem levar vocês até aquela escadaria ali né? quando não é alto quando não é alto é baixo é só o buraco pra por exemplo essa aqui as casas começam acima e é uma coisa que todo mundo aqui batalhou muito gente pra ter uma casa pra construir uma casa que não é fácil e aí olha aqui essa escada olha isso e eu vi né que esse negócio de botar lona aí caiu um monte de coisa ali acho que foi jango e caiu esse negócio de botar lona é buscar muro de contenção eu fiz de tudo gente de tudo que vocês pudessem imaginar é e aí resumindo eu fui num lugar passear e vi que tinha muita planta muita vegetação e resolvi plantar lá na barreira também né olha como é aqui olha essas escadas que eu subi gente olha que essa rua aqui já é no alto aqui tem um pé de jango então plantar olha o tamanho dessa barreira aqui aqui só divide a escada da vegetação ó e aqui essas casas já começam aqui em cima essa rua é a mesma distância da rua lá que fica de trás da minha casa é a mesma altura tá então a minha casa fica depois do pé de manga rosa e aí eu digo não vou plantar ai foi daqui que caiu o jango olha gente que lindo esse jango aqui se desce de pegar não dá não olha o tanto vocês estão vendo olha gente olha o tanto eu gosto desses verdinhos o pé de goiabeira vem Natália vem Natália Natália volta aqui ó vem cá deixa eu apresentar pro povo hum aqui ó comida comida meu amor comida eu tô muito feliz essa cachorra ó gente os dois peixinhos que eu desenhei ali coisa linda vem cá menino que ele quis apresentar vem cá vem cá pra apresentar tem que vigiar a casa primeiro Deus né depois essa coisa linda aqui né babona dizia eu sou uma babona eu dizia eu sou uma babona dizia gente olha eu sou uma babona foi você que destruiu o meu cacto todo dizia foi eu que destruiu o cacto eu que destruiu o cacto da mamãe fui eu que destruiu o cacto esteve pra glória de Deus pra quem não sabe a piscina foi feita antes né nosso muro de contenção desmoronar atingindo quatro casas e não tem nada a ver né ela não tem nada a ver foi coisa da natureza um desastre da natureza porque o muro de contenção já estava velho e por conta do terremoto que deu e muitas águas de trás vieram né e a gente sabe como que ela é bem estruturada e a nossa casa está firme compactou a barreira futuramente nós queremos fazer o muro mas ainda não dá mas principalmente comprar um lugar maior pra nós também a gente está muito feliz porque gente casa é benção né e assim não era porque eu passei isso que eu ia desistir não desistir nem do meu comércio nem da minha casa nem da minha vida nem de nada né graças a Deus a gente está pra colher a vitória quando a gente planta a gente colhe né vocês viram lá eu tenho certeza que vocês vão ver muitas outras vitórias só tenho que agradecer a Deus porque tem pessoas que não tem nem onde morar né tem pessoas em situações piores e a minha situação graças a Deus está muito boa graças a Deus tenho que agradecer a Deus porque não tem me faltado nada e estou com minha casa fiquei com medo de perder né porque chegou a ordem que a gente deveria sair da casa pra gente não sair se a gente ia pagar uma multa de 5 mil reais ou seja estavam expulsando a gente do que a gente comprou que a gente construiu com tanto suor e esforço mas eu tenho certeza gente que vocês ainda vão ver muitas vitórias isso é só o começo do que vocês têm visto na minha vida esses obstáculos é pra você ver que eu não sou uma mulher fácil de desistir e quando a gente tem fé em Deus Ele faz o impossível e Ele nos segura e nos protege então esse foi o vídeo beijão tchau 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 tchau